Bom, nós recebemos agora a coordenadora do Sintep de Brio Branco, professora Betânia Lira, que conversa com a gente, trazendo exatamente em cima dessas necessidades que existe de negociação com a administração, da nova administração do município de Brio Branco. Existem pendências aí e isso, de certa maneira, é um recurso que o trabalhador deixa de ter. Professora Betânia, diante desse impasse, há necessidade de vocês convocarem uma Assembleia Geral dos Servidores Públicos Municipais? Sim, sim, há uma necessidade sim, desde que na Assembleia passada nós discutimos, né, e ficou decidido a gente esperar até o dia 10 de abril, porque depois do dia 10 de abril, a Folha, no máximo 15, 16, 17 por aí, está fechando, né, então nós decidimos que depois disso aí não fosse recebido pelo prefeito, nós iríamos fazer uma outra Assembleia para decidir, deliberar o que iríamos fazer, o que iria acontecer. Porque o grande impasse é que o prefeito parece que não quer receber vocês, essa é a ideia? É, desde janeiro... Ou não dá resposta aos ofícios que vocês viram? Desde janeiro, né, que nós tentamos ser recebidos ou ter resposta, pelo menos dos ofícios protocolados na Prefeitura, nós não somos nem recebidos, nem recebemos resposta de nenhum ofício até hoje protocolado na Prefeitura. Desde já, só para lembrar, porque o professor Edilson esqueceu de falar, né, também dos vigias, que os vigias também têm uma hora extra a receber do mês de dezembro, que eles também não receberam, nós também estamos, é uma das nossas pautas de reivindicação. Nessa Assembleia, vocês vão ter uma Assembleia agora marcada para... A nossa Assembleia está marcada para agora, próxima quinta-feira, dia 18, às 10h30 da manhã. Tá certo. Primeira convocação... Primeira convocação, 10h30, segunda convocação, 10h45, né, para os nossos filiados e para os nossos não filiados. A todos os professores, faço o convite a todos os professores que estejam presentes, pois nós vamos deliberar ou fazer uma paralisação ou enfrentamento judicial. Muito bem, pessoal, nós agradecemos aqui a presença tanto do Wilson quanto da Bethânia, que estiveram conosco aqui no Estúdio TJ, trazendo as informações acerca do município de Burã. Muito obrigado a vocês pela participação conosco aqui. Obrigada. Ok. E assim encerramos mais esta edição do TJ Regional. Voltamos amanhã, se Deus quiser.